O amor é um jardim secreto Eu sei que a gente vai dar certo, afinal Agora tudo é motivo pra sorrir Sei que a vida é uma só e mesmo assim É com você que eu quero dividir E pra viver de amor e ser feliz É só você me dizer sim É só você me dizer sim Agora tudo é motivo pra sorrir Sei que a vida é uma só e mesmo assim É com você que eu quero dividir E pra viver de amor e ser feliz É só você me dizer sim É só você me dizer sim Olha como essa flor ficou mais à vontade na sua mão Do que no jardim Olha quanta gente linda já cruzou a nossa direção Igual você não viu É que o teu sorriso deixa o mundo mais bonito Então sorri pra mim Sem pensar no fim O amor é um jardim secreto Eu sei que a gente vai dar certo, afinal Agora tudo é motivo pra sorrir Sei que a vida é uma só e mesmo assim É com você que eu quero dividir É só você me dizer sim É só você me dizer sim Agora tudo é motivo pra sorrir Sei que a vida é uma só e mesmo assim É com você que eu quero dividir E pra viver de amor e ser feliz É só você me dizer sim 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 É só você me dizer sim